... ... ... ... ... Não a mato, mas paralisei full, full paralisado? Ok, Citrus Berry. Ahhhh, isso é tão mal. Ok, bora lá, deschardes. Ainda é porcaria. Vou manter-me. Aguentas? Claro que aguento, full. Há dúvida? Tá... Wait. Cadabra. Dammit. Ok. 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 Eu devo aguentar na boa. Vamos trocar. Vamos trocar. Vamos trocar. Trocar para quem? Falta muito fogo, mano. Graça-Snot não é uma boa ideia. Psy-Bin é uma boa ideia. Dá-Ziglin é o único ataque que vai fazer. Contra Fire, contra Fire. Contra Poison, não tenho Poison? Não. Contra Steel, também não tenho. Quem é que vai apanhar um ataque? Quem é que vai apanhar um ataque? Não. Vamos. Vamos. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Pode acertar. Pode acertar. Epa. Man. Acertarás, cara. Fogo, finalmente, man! A coisa é só para isto, man! Fui um bocado idiota, mas ok, quem é que é mais rápido? Fogo, não acredito, que merda! Fogo, não acredito! Bem, estou só confirmar quem é mais rápido! Deve ser mais rápido! Portanto, crunch! Ok, boa! Meto, medo, medo! Tchau! 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 Aqui é o Mark Punch, só isto. É bom. É um crítico. Ok, logo vai-me spamar. Ok. 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 mas... Ok, ufa, ufa 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 Ahhhhhhhhhhh... Não, não 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 Isto faz-me lock Faz-me loco, que idiota... Ok... E não, por favor aguenta... ... ... ... ... ... ... ... O que é que se passa aqui? Não, não pode dar curse, vou ficar então. A minha camara não é só acordar. Ah mano, olha a minha equipa como é que está. Olha a minha equipa. Vou ficar 20 de charge. Ah boa. Foco. Já sei disso mano. Bem, vou parar aqui um bocadinho. Fazer uma pausa, beber água, respirar e voltamos a seguir. Portanto malta, muito obrigado e até a próxima.